Hello! Tudo bem meus amores? Como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. E no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês gel, gelatina, geleia que define muito o cabelo crespo. Eu já trouxe pra vocês os cremes que eu tenho no momento que define muito o cabelo crespo. E nesse vídeo eu disse que ia trazer pra vocês geleias, gelatinas, gés também pra você que gosta de definição. Mas antes de tudo, se você é nova ou nova aqui no canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. Porque aqui tem os melhores conteúdos de cabelo pra você. E se você gosta desse tipo de conteúdo, clica no gostei que é muito importante. Vou deixar uma meta de like nesse vídeo. Se esse vídeo chegar a 300 likes, eu trago a parte 2 pra vocês de creme que define muito o cabelo crespo. Gel, gelatina e geleia também que define muito o cabelo crespo. Então participa, interage, que assim eu sei que vocês gostam desse tema e vou trazendo novamente. Então se você já quer conferir os produtos que eu trouxe no vídeo de hoje, continua assistindo o vídeo após a vinheta e let's go! Uau! Xuxu! Então bora lá! Eu vou começar com um produto que define muito o cabelo crespo que eu não tenho no momento. Ele é tão bom, tão maravilhoso que eu nem tenho em mãos pra mostrar pra vocês. Mas antes que eu me esqueça dele e vocês comentam bastante aqui nos comentários, já deixei primeiro pra não se esquecer. Que é a gelatina não sai da minha cabeça da sala online. Vou deixar uma fotinha aqui do lado pra você que não sabe qual gelatina é essa. Pra você adquirir e testar no seu cabelo que ela é maravilhosa. Tchau! 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 E o próximo produto que eu gosto bastante, que define muito o cabelo crespo, é esse gel definidor aqui da Salon Line também. ele é um gel definidor revitalizador de cachos da linha SOS Cachos ele contém azeite de oliva e óleo de argã na composição é indicado para cabelos tipo 2, tipo 3 e tipo 4 ele promete extra definição, nutrição extraordinária, remodela, reidrata e garante o day after contém filtro UV, sem enxague, uso diário e vegano é um produto maravilhoso para você que quer uma definição incrível no seu cabelo crespo como eu tinha feito no vídeo dos cremes que definem muito o cabelo crespo eu vou deixar um trechinho de cada produto que eu citar aqui para vocês para vocês verem como que ficou o meu cabelo na finalização, tá bom? e o próximo produto que define muito o cabelo crespo que eu testei e amei é essa gelatina aqui de volumão da Nieli Gold da linha Cachos do seu jeito ela é uma gelatina finalizadora que contém óleo de linhaça e manteiga de karité textura levinha para um volumão de respeito e menos frizz cachos perfeitos do seu jeito fórmula sem parabenos, parafina, silicone, óleo mineral e vaselina promete antifriz, contém filtro UV é indicada para cabelos cacheados e crespos e contém 250 gramas ultimamente eu estou usando bastante produtos da Nieli Gold estou gostando bastante do resultado tanto esse produto aqui e no vídeo de cremes que define muito o cabelo crespo tem um produtinho dessa linha aqui Cachos do seu jeito que às vezes até fazendo uma misturinha dá um resultado ainda mais incrível logo eu vou fazer esse teste e trago aqui para vocês que chama Pudim de definição é um produto incrível vai lá conferir esse vídeo também que eu tenho certeza que vocês vão gostar e o próximo produto que define muito o cabelo crescendo muito cabelo crespo, é esse gel líquido aqui da Scala esse produto aqui também é maravilhoso para trazer definição ele é um gel para DIF mas você pode finalizar o cabelo também com ele como foi a maneira que eu uso no meu cabelo é indicado para crespas e cacheadas contém na composição depantenol, óleo de rícino e manteiga de carité cachos naturais sem frizz e extremamente definidos você pode usar puro quanto misturinha com os produtos da linha pois tem o creme de pentear potão dessa linha aqui que é babado adeus ao efeito umidificado ele é liberado vegano e contém 250 gramas é um produto maravilhoso também para você que quer definição no seu cabelo crespo próximo produto que dá muita definição no cabelo crespo é essa geleia aqui da origem é maravilhosa você pode fazer misturinha e aplicar também pura no seu cabelo lembrando que sempre quando eu, Neymara aplico geleia, gel, gelatina no meu cabelo eu aplico óleo vegetal antes para proteger o meu cabelo do ressecamento eu sempre aplico um pouquinho de óleo sempre quando eu vou trazer resenha, teste que eu não aplico para ver a reação do produto mas geralmente no dia a dia sempre aplico um óleo vegetal ela é da linha eu escolho cachos mais volume por favor o diferencial dessa geleia é que pode ser usada desde o cabelo liso até o cabelo crespo ela promete um cabelo leve sem frizz com brilho e ação imediata zero parabéns sal e petrolato essa geleia contém na composição Wave Max que eu nem sei o que é o que significa e contém 510 gramas é maravilhosa vou deixar um trechinho para vocês de como que ficou o meu cabelo o dia que eu testei esse produto tchau 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 e a próxima gelatina uma gelatina que define muito o cabelo crespo é a super babosão da Embeleze vocês sabem que eu adoro produtos que contém babosa na composição ela é maravilhosa ela é uma gelatina super fixadora que promete hidratação e proteção controla os fios rebeldes e brilho intenso é uma maravilhosa geleia para você também fazer penteados que deixa o cabelo bem alinhadinho também além de dar muita definição ela também pode ser feita misturinha que está escrito aqui na embalagem para você que faz a técnica no e low pool ela é liberada contém 500 gramas e é maravilhosa para você que está procurando uma gelatina que dá muita definição no cabelo crespo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 encontrar, eu acho que já tem até a versão nova, se eu não me engano, Profix, agora desse gel, tá? É de ativação que eu gosto, sem enxágue, indicada para cabelos tipo 2, tipo 3 e tipo 4, ondulados, cacheados, crespos, crespíssimos e em transição capilar, contém 320 ml e liberada para as técnicas no e low pool, contém proteção UV, ação 5 em 1, cabelo duas vezes macio, tô lendo tudo que tá vindo aqui na embalagem, tá? A ação 5 em 1 que diz aqui na embalagem é ação super hidratante, fortalecimento power, rejuvenescimento poderoso, auxilia no crescimento super saudável e brilho divo, realmente deixa o cabelo muito brilhoso e muito definido, ela é maravilhosa, contém na composição babosa, alecrim e óleo de mamona, o famoso óleo de rícino, ela é maravilhosa para você investir tão bem, para você deixar o seu cabelo mega definido. E aí meus amores, gostaram do vídeo de hoje? Qual produto que eu citei aqui nesse vídeo que dá uma definição maravilhosa no seu cabelo? Comenta aqui abaixo que eu estou curiosa para saber. Então não se esqueça da nossa meta de likes, se esse vídeo chegar a 300 likes, vou trazer a versão 2 para vocês de definição, tanto creme quanto geleia e gelatina, que define muito o cabelo crespo. É um tema que vocês gostam muito, que eu trago aqui no canal, mas para isso, tem que saber a interação de vocês, para trazer os próximos vídeos. Então não se esqueça de clicar no gostei, que eu trago para vocês. E se você é novo ou nova aqui no canal, se esqueceu de se inscrever? Não acredito! Se inscreve aqui abaixo, ativa o sininho clicando em todas, para você acompanhar os próximos vídeos de definição no cabelo crespo, resenha, penteados, receitinhas caseiras, que eu tenho certeza que vocês vão amar. E não vai embora, vou deixar aqui do lado uma sugestão de vídeo para vocês, que é o vídeo de cremes que mais define o cabelo crespo, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Beijo meus amores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!